Fala gurizadinha do canal, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui hoje para reagir a uma música do Zara Kikempash O rap na real do canal WLO Não sei a onda que ele vai pegar, mas Zara Kikempash é um que eu já vi no rap dele Se eu não me engano do Taos e do 7 Minutos Se eu não me engano, mas acho que não Do 7 Minutos não, mas do Taos eu tenho certeza Quem tá vindo no beat é o WB nos beats Achei que ia vir o MK nos beats, mas beleza Vamos ver como é que vai vir esse WB nos beats E gurizada se mais é longo pra vocês Curtam, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal E ajudem a gente a atingir aquela meta de 700 inscritos para esse mês Beleza gurizada? Play Já é disponível no Spotify Começou WB no beat Canto Corpo Viu Encontra Viu No 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 Espada em mão Sempre pronto para o combate O xingame mais forte Eu sou o Zara que empate Capitão do décimo primeiro esquadrão Pode me atacar, mas os seus golpes não funcionarão Não venha qualquer oponente, o resultado é um no final Incapaz de se mover, fica a pressão espiritual Não tem como escapar, nem adianta correr Pra poder me divertir, eu vou conter meu poder Não consegue respirar, então só passa a morrer Pois a diferença é fácil de perceber Ao dizer que esse é meu tirado, meu tapar E olha que esse ainda nem é meu poder Somente com uma espada, qualquer parte, um prédio ao meio E com suas almas, com todos, agora que eu parei no mesmo Dá poder pra sua espada, pra poder me atacar Se eu te matar agora, que graça a luta terá Ao tirando a restrição, saiba que não há ninguém que apare Versão espiritual, faz que do céu caia uns raios Quatro contra um, parece que vai ser difícil Pra vocês, pois traidores não bastam de lixo Os ataques são mais fracos do que os meus exercícios Não preciso do esquadrão, acabo com você sozinho O puro vai cair no diante, o combate Não há ninguém que faça frente à frente, nesse embate Não adianta correr, pois agora já está tarde Mas está perante o capitão O combate é necessário, então saia da minha frente Saiba, você não é digno de ser meu poder Sem restrição de poder, o que te espera é a morte Contra o geno em campo e mais forte O combate é necessário, então saia da minha frente Saiba, você não é digno de ser meu poder Então me agrate na luta, entrega mais diversão Pois sou o capitão, décimo primeiro esquadrão Então saque sua arma, venha com tudo Hoje eu mato o gui do espada, eu te destruo Arranca os seus braços, pode se regenerar Quanto mais tempo durar, mais divertido vai ficar Você errou o seu ataque, noita Tira meu tapa, olho, sabe, eu fui sua pior escolha Suas mãos na lâmina, não há escapatória O maldo quando tem dia, concreta sua derrota Até que enfim, eu chamo o oponente pra lutar No rato, agora não vou me segurar nessa disputa Se for necessário, todo o meu poder eu vou usar Então não morra agora, pois eu ainda quero batalhar Já sou o site, o perigo é notório Pois tudo que ele imagina no final vai surgir Do mais algum do céu, vem já cair um meteoro Pra destruí-lo em fogo mexe e cai Olha, o mangá Pão, cai Meu oponente Mó, não fica mais forte Seu meu oponente Seu meu primeiro esquadrão Seguinte Que som incrível Que som incrível Que som incrível Sem palavras Tipo O rap que eu escutei do Zara Kimpachi Não foi nessa onda agressiva Foi numa onda pra contar a história dele Nessa aqui veio, tipo Na onda agressiva dele, na batalha do que ele espera Então tipo, é um bagulho que foi diferente pra mim Pra mim, do que eu escutei dele E tipo, eu gostei desse beat que o WB trouxe Porque veio o beat agressivo Que é pra culminar com a voz do WLO Que é uma voz agressiva Isso quando ele não muda a entonação da voz dele Que ele bota numa voz mais suave Mas é raro ele fazer isso, tipo Durante o rap, ele faz mais pro final Então tipo, é uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal Muito incrível, muito maneiro, sabe Porque é um anime foda Tipo, eu nunca parei mesmo pra assistir, assistir Mas tipo, tudo que eu assisti desse anime Tipo, AMV, alguns episódios que passavam na TV Tipo, parei pra ler um pouco do mangá Por isso eu sei que aquela parte já leu do mangá Então tipo, é uma coisa incrível, tá ligado E eu parei também pra ver no YouTube As histórias do Zara aqui embaixo Acho que é um personagem que eu gosto bastante Porque ele é um Shinigami E porque ele é forte pra caramba, sabe Tipo, e ele é um mistério até hoje, tá ligado Ninguém entende ele Aquele coisa Eu sou o capitão do décimo primeiro esquadrão Então tipo, é um bagulho muito Nasck, sabe É uma música foda Um beat foda Um cantor espetacular Esse beat que o WB trouxe Fantástico, então não tenho o que reclamar Tipo, o som ficou incrível Eu gostei a fua dessa música Desejo muito sucesso aí pro WLO Pro WB Que ele venha pra mais Traga mais beats Nesses trabalhos aí Com o WLO Com outros cantores também Porque tem muito futuro aí E meus parabéns Tamo junto, gurizada É os guris Não se esqueçam de se inscrever Curtir Compartilhar com os amigos E É os guris To play Não se esqueçam de se inscrever Olha, subscribe Porque tem muito ongoing